Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, hoje estou aqui em mais uma lenda nova, mais um local novo Pra fazer mais uma exploração Galera, tô aqui na frente, parei até de fazer a entrada, cortei ali Escutei um barulho, cara Pelo jeito tem um cachorro enorme ali Vai lá Ô campeão Galera, não sei se vai dar pra entrar, cara Olha o tamanho dele E agora? Será que eu entro ou não? Não, ele falou não Agora lascou, cara Ele tá falando que não Olha o tamanho desse cachorro, velho Eu vou tentar entrar, mas... Vou tentar tomar cuidado E agora? E agora? E agora? E agora? Esse topinho, velho Bom galera, vou dar uma... Vou dar uma olhada aqui mais ou menos E não sei se eu vou conseguir olhar tudo Olha, tem algumas câmeras Como eu disse pra vocês Aqui era um hospital De... Coração, cara Olha isso, cara Esse aqui provavelmente era um quarto de criança E agora? Vamos lá Vamos lá Olha, o cachorro pelo jeito pula aqui, galera. Esse aqui é ponto de funcionário passar para entrar no serviço. Chaves, arquivos. Galera, fiquei com medo desse cachorro, ele está latindo lá, cara. Que zique, hein? Ele está vindo. O duro é se tiver mais cachorro aqui no local. Caralho. Se ele vir aqui eu estou perdido. Vamos ver se dá para ver alguma coisa. Hoje eu vim aqui para explorar, galera. Banheiro feminino. Galera, sinceramente eu estou com medo desse cachorro me atacar. Se ele vir, estou perdido. Caraca, mano, olha isso, galera. Que top, velho. Não sei o que que significa, o que que é isso. Se era da pessoa deitar aí, eu não sei, cara. Olha. Mas é muito top, cara. Que dó, mano, no hospital assim. Eu vi que era na porta lá no final, achei que era o cachorro, mano. Tem merda dele para todo lado. Cara, olha essa esteira. Que louco, mano. Olha que top, velho. Pessoal, sinceramente eu estou com medo desse cachorro, cara. Eu não sei se ele pode vir por aqui. Ele pode estar com medo de mim também, mas... Se ele estiver para lá agora, está perdido, cara. Galera, eu vou tentar mostrar só mais um, um tanto. Porque eu estou com medo desse cachorro vir me atacar, olha. Cara, olha aqui, velho. Cara, olha isso, meu. Olha aí. Caramba, cara, olha. O que será que é isso, velho? Olha. Olha. Que dó, mano. Olha a direção aí, galera. Caraca, mano. Para onde esse cachorro foi? Caraca, velho. Caraca, mano. Olha isso, velho. Que top, mano. Na verdade, que dó, né, velho. Já está funcionando. Parece que está vazando. Olha. Olha, velho. Olha, velho. Caramba, cara. Parece que está novinho, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. Tá fazendo barulho, não sei se é o cachorro. E aí, velho. Cara, que susto, mano. Cara, olha essa máquina, velho. Olha essa máquina. Você está louco, mano. Que negócio louco. Cara do céu. Esse hospital aqui, eu não sei porque ele está parado, porque ele não está funcionando, mas ele já funcionou. vai gostando. Guarda aqui,iverse. Se inscreva no canal. 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 Caraca, mano. Olha isso, velho. Caraca, velho. Olha o tanto, mano. Isso aqui devia ser dos funcionários, dos médicos. As enfermeiras. Pessoal, vem gente aqui pra cuidar desse cachorro, né? Tem certeza. Olha o tanto de merda. Ah, lá era dos homens aqui e das mulheres. Vamos saindo fora agora, galera. Antes que esse cachorro venha. Já deixou nós gravar demais. Eu tô com medo dele atacar nós. E o vídeo vai ficar muito grande. O aneiro entrou por ali. Ele tá lá pro fundo, lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cara, olha o chão, mano. Olha o chão, mano. Olha o chão, mano. Mano, trouxe a lanterna aqui, cara. Que dó, velho. Quarto de criança. Se ele tira pra cá, velho. Nossa, olha que bonita essa parte aqui, viu? Ó, televisão. Tem televisão quase em todo lugar, galera. Mano, o que será que isso aqui tá abandonado? Ah, aqui era tipo um alas, ó. Bonificava as camas. Banheiro. O local estrala muito, galera. Estrala muito, faz muito barulho aqui. Vamos sair lá pra fora, pessoal. Já ficou um vídeo até muito grande. Não sei se vou conseguir vir à noite aqui no local. Por causa desse cachorro, mano. Pra fazer ele atacar, velho. Nem consegui mostrar tudo. Pra vocês. Peço até desculpa. Mas deu pra gente ver bastante coisa. Tem bastante coisa aqui. Abandonada. Máquinas que devem ser caríssimas. Abandonada. Mas é isso aí, galera. Vamos pular ali. E vamos encerrar esse vídeo. Vamos lá. Bom, galera. Conseguimos sair. O cachorro deve estar lá pra dentro. Não vi mais ele. Mas certeza que ele está escondido. Estava esperando só pra me dar o bote. Mas ele deixando nós gravar. Agradeço ele aí. Deve estar vindo alguém aqui cuidar dele. E tem muito maquinário caro aí no local, pessoal. Os hidraços aqui, ó. Tudo quebrado, cara. De judiação, cara. Olha essas madeiras que bonita. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal. E é isso aí. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto